Salve, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo sobre educação política e o nosso tema de hoje vai ser democracia. A gente vai fazer, sobretudo, uma contraposição entre a democracia antiga e a democracia liberal. Mas a gente pretende aqui trazer características tanto da democracia antiga quanto da democracia moderna que tem a relação com a nossa democracia. Bora? Quando a gente fala na palavra democracia, isso nos remete à Grécia Antiga. Por quê? Porque essa palavra é uma palavra grega e ela deriva de duas palavras. A palavra demos, que está relacionada a um distrito ou a um povo, e a palavra kratos, kratia, que significa poder ou domínio. Então, democracia significa poder do povo. A Grécia experimentou a democracia mais especificamente na Antiguidade e em Atenas. É preciso salientar que aqui a gente tem um modelo político completamente inovador. E a democracia grega é uma democracia direta. E, além de tudo, absolutamente todos os homens livres, todo cidadão, pode participar diretamente dessa política. Só que é preciso lembrar que a civilização grega distinguia homens e mulheres. Então, as mulheres não participavam dessa democracia. Também, a sociedade era dividida entre homens livres e homens não livres. Assim, somente os homens livres é que participavam dessa democracia. Ela tinha, então, lá as suas limitações. Mas, mesmo dentro de todas essas limitações, continua sendo um modelo político inovador. Por quê? Ali, no espaço político, todos eram considerados iguais. Primeiramente, para a gente entender esse modelo político ateniense, é importante compreender dois princípios fundamentais para que a gente entenda, de fato, a democracia. É o princípio de isonomia e o princípio de isegoria. O que quer dizer essa palavra? Iso quer dizer igual, nomia quer dizer normas. Então, quer dizer que todos são iguais perante a lei. Isegoria, ise quer dizer igual, goria quer dizer vós. Quer dizer que todos têm exatamente o mesmo espaço de manifestação. Assim, não importava se tinha ali alguém mais rico, alguém mais pobre, se tinha alguém ali mais alto, mais baixo, enfim. Assim, absolutamente todos eles possuíam o mesmo peso na hora das deliberações e na hora das manifestações políticas. Já a democracia moderna, ela é construída sob outras condições, ou seja, sobre outro contexto. E é importante para a gente entender política, contextualizar historicamente em que momento que essa democracia vai aparecer, por que que ela vai aparecer e etc. Então, vamos lá. Na antiga, ela ocorria num espaço público denominado ágora. Era tipo uma praça onde todos os cidadãos tinham algum espaço para elaborar suas leis e para votar diretamente nessas leis. Eles se organizavam de tal forma que era possível com que todos os cidadãos conseguissem participar. Na democracia moderna, isso muda. A gente tem a formação dos estados modernos, um estado muito maior, com muito mais pessoas e uma dificuldade maior de exercer essa política tão participativa. Então, a gente está dentro de outro contexto. Alguns pensadores nos auxiliam a compreender essa ideia de democracia. Começando pelo Maquiavel, que já no século XVI, ali no comecinho da modernidade, ele já nos traz o conceito de república, de coisa pública, que é algo que aspira à democracia. E depois a gente tem os clássicos do iluminismo, como, por exemplo, o John Locke, o Montesquieu, o Tocqueville, que também trazem alguns ideais de como que vai ser ou como deveria ser essa democracia liberal e moderna. Então, uma diferença importante entre esses dois modelos democráticos é que ali na Grécia, ela era representativa e direta e na modernidade, no modelo liberal, ela será representativa e indireta. O que isso quer dizer? Que na representativa, a gente não vota diretamente nas leis, nem somos nós, os cidadãos, quem elaboramos essas leis. Nós votamos em um representante e esse representante é que vai votar na lei ou elaborar a lei ou, enfim, administrar a cidade, o estado, enfim. Então, tem essa diferença. Aí surge a importância da divisão dos poderes. Esta divisão dos poderes que o Montesquieu defendeu. O Locke também já defendia uma divisão dos poderes, mas o Montesquieu defende de uma forma um pouco mais madura. Então, ele defende os poderes em executivo, legislativo e judiciário. Assim, cada um desses poderes vai ter uma função dentro do estado, de modo que a gente evita uma concentração em uma só pessoa ou em um só grupo de pessoas, como acontecia no absolutismo, no antigo regime, que era um modelo mais antigo, diferente da democracia. Nesse sentido, podemos falar que o Brasil constitui uma democracia representativa, porque ele adota esse modelo representativo e porque ele divide os seus poderes em executivo, legislativo e judiciário. Mas existem outras características para a gente pensar a democracia, que são fundamentais para a gente pensar a democracia. Característica importantíssima, se é democracia, o poder tem que surgir de baixo para cima. Ou seja, no caso do modelo representativo, o povo é que deve eleger os seus dirigentes. Ou seja, deve existir eleições. E essas eleições vão ser organizadas por meio de partidos. Assim, os candidatos dos partidos também serão alguém do povo. Então, além da gente eleger alguém, esse alguém também tem que vir do povo. E isso vai funcionar pela organização dos partidos. Falando em partidos, para ser uma democracia de fato, nós temos que ter pelo menos dois partidos. No caso do Brasil, nós temos vários partidos. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a gente segue um modelo democrático. E, por fim, tem uma característica também fundamental. O povo deve ter livre acesso a informações a respeito da política. Não pode existir censura. Então, quanto mais acesso, quanto mais livre for esse acesso a informações política, mais democracia a gente pode dizer que temos. Tem outra diferença fundamental, se a gente quiser opor a democracia antiga, a democracia moderna e liberal. Na democracia antiga, como funciona uma democracia participativa, o povo se une ali na ágora, existe mais uma ideia de dever, uma concepção democrática fundamentada no dever, do que exatamente nos direitos. Enquanto que na democracia liberal, ela estaria mais fundamentada nessa ideia de direitos. Então, por quê? O cidadão grego, ele se sente muito responsável diante da cidadania, porque ele vai estar lá nas praças, ele vai debater, ele vai participar ativamente disso. Já o cidadão moderno, como funciona um modelo representativo, na verdade, ele vai votar em alguém que o represente. E o modelo liberal, ele sofre uma influência muito grande de um pensador chamado John Locke, que compreendia que a única função do Estado é proteger a propriedade do cidadão. Ou melhor, proteger os direitos naturais do cidadão. Assim, se a função do Estado é proteger os direitos naturais, e os direitos naturais, que seria o direito à vida e o direito à liberdade, à propriedade, são direitos individuais, Então, na verdade, o cidadão, ele se aproxima mais da democracia por uma questão mais de proteção de seus direitos, do que de pensar exatamente os seus deveres. Já que os deveres seriam para aqueles que estão no poder, e não exatamente para o cidadão. Claro que hoje, na modernidade, existem outros modelos de democracia, não só esse liberal representativo que eu estou trazendo. No entanto, esses outros modelos irão ficar para outras aulas. Vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo.